Nesse vídeo, um pouquinho de saudade. Saudade de famosas que marcaram nossas vidas no cinema, nas novelas, nas telinhas, nos blogs, por que não na música? Pois é, muita gente que partiu jovem demais, cedo demais, sem dizer adeus. Pois é, confira nesse vídeo famosos do Brasil e do mundo que partiram antes da hora. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social, começando. Oi gente, vamos começar esse super vídeo com uma grande atriz da história da TV brasileira, Ariquela Pérez. Ela que brilhou em felicidade, JK, Anjo Mal, foram muitas histórias como Os Maias. A atriz foi encontrada morta após cair da janela do seu apartamento em 2016, aos 62 anos. Antes, ela tinha deixado um bilhete para a família caso acontecesse algo diferente com ela. Mas a gente ficou com saudade e um gostinho em saber que ela brilhou, não só na TV, como no teatro brasileiro. E marcou a vida de muita gente. Uma verdadeira dama para a nossa TV. A lista segue e a gente chega a uma ex-missas Estados Unidos. Missas Estados Unidos 2019, a Tresler Christie. Ela que também era apresentadora de TV e super conhecida na terra de Tio Sam. No início de 2022, o mundo inteiro ficou surpreendido com a notícia de que ela tinha caído de um apartamento de cerca de 10 andares, aos 30 anos de idade. A notícia abalou a imprensa americana e muita gente quis saber como assim, o que aconteceu com Tresler. A família informou que ela deixou um bilhete, não só se despedindo, como deixando os bens para sua produtora, também para sua mãe. Nessa lista a gente tem Heloísa Faz Sol. Ela que era cantora de funk, Heloísa Quebra Mansão, participou da Fazenda, programa da Record, reality show e brilhou em várias entrevistas e programas de TV. Heloísa era super descontraída. Várias pessoas amavam, tanto que ela ficou em terceiro lugar na Fazenda, outros não. A funkeira Socialite foi encontrada sem vida aos 46 anos, em 2017, pelo próprio filho. Segundo ele, ela o amava, amava toda a sua família, mas não queria mais ficar entre nós. Heloísa era uma pessoa super animada. Tem também nessa lista a atriz Verónica Forqué. Ela que era atriz espanhola, sucesso com filmes de Almodóvar, brilhou nas novelas, séries, filmes, ganhou vários prêmios, o maior do cinema espanhol e também do cinema europeu. Ela participou do Masterchef dos últimos anos e se sentia muito só, morava sozinha. A atriz tinha 66 anos quando foi encontrada sem vida em dezembro de 2021. Muita gente comentou a sua morte, principalmente na Espanha e muita gente também alertou. Verónica queria trabalhar, mas recebia poucas propostas. A lista segue e a gente chega para a blogueira Aline Araújo. Ela ficou super conhecida no país inteiro, falando sobre moda, sobre comportamento, sobre juventude, mas em 2019 ela iria se casar. Um dia antes do casamento, o noivo desistiu. Ela resolveu então casar-se consigo mesma, aos 26 anos. E um dia após esse casamento, a blogueira foi encontrada sem vida. Ela se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais e também dos sites de fofoca do Braís. É sempre triste ver alguém partir tão jovem. A gente chega a uma das mortes mais comentadas do último século. O falecimento de Marilyn Monroe. Ela que é considerada a grande diva, a mulher mais linda do cinema e também a atriz. Muita gente comentava que na década de 60, ela tinha um caso com um presidente dos Estados Unidos, Kennedy. E ela foi encontrada morta pela sua secretária aos 36 anos naquele ano. Muita gente fala uma coisa, muita gente diz outra. Até hoje ninguém sabe ao certo como Marilyn Monroe faleceu. Uns dizem que ela estava doente, outros dizem que ela foi encontrada morta. E há quem diga que teve uma ajuda do ex-presidente dos Estados Unidos. A cantora Valkyria Santos, ex-banda Magníficos, passou por um processo bem difícil em sua vida. Ela viu partir um de seus filhos, Lucas Santos, de apenas 16 anos, em 2021. É que Lucas tinha brincado com amigos de mais ou menos dar um selinho um no outro. E aí foi atacado nas redes sociais. Ele tentou se explicar, mesmo assim não deu certo. Um dia depois, Lucas foi encontrado sem vida, a mãe desabafou e muita gente questionou as redes sociais. Como assim? Terra de ninguém? Pode ofender todo mundo? Pode fazer ataques homofóbicos? A gente perdeu um garoto super jovem. A cantora Valkyria Santos está viva, chorando a morte do filho. E aí? Belen e Percelo eram atriz, cantora, modelo argentina, 34 anos, em 2017. Ela ficou conhecida no país, aqui no Brasil, com uma novela na Band, Quase Anjo, que foi ao ar em 2010, 2011 e fez bastante sucesso. Pois é, ela não recebia trabalhos mais na TV, nas redes sociais. E então, em 2017, aos 34 anos de idade, a notícia chocou os irmãos argentinos, quando Belen e Percelo foi dada como sem vida. Até hoje, muita gente tenta entender sua morte. Aqui no Brasil, a cantora Yasmin Gabriele conquistou o público infantil, juvenil e adulto do programa Raul Gil. Mais ou menos em 2013, 2014, 2015, ela cresceu. E aos 17 anos, em 2019, andava bem triste, dias depois de ter perdido sua mãe. Pois é, em um domingo de 2019, com 17 anos, Yasmin Gabriele se tornou notícia do país inteiro. Ela foi encontrada sem vida. Na época, muita gente questionou a ausência de Yasmin, mas o que vale mesmo é que a gente ficou sem ela. A gente chega então na atriz Leila Lopes, uma das mais bonitas e queridas do Brasil nos anos 1990. Fez novelas na TV Manchete e também na Globo. Fez Felicidade, Renascer, Despedida de Solteiro e vários outros sucessos. Ela deixou a TV e foi fazer cinema para adultos. Mas em 2009, já há algum tempo sem receber convites para o teatro, cinema e TV, Leila Lopes deixou uma carta longa onde desistia de viver. E até hoje, é uma carta comentada nas redes sociais. Ela partiu, mas com certeza muita gente tem saudade das novelas com Leila Lopes. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, curte. Deixa já seu sininho pronto, que todo dia tem vídeo aqui no nosso bloco social. Então, aquele beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.